Olá, olá, belezuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer uma mini árvore de macarrão. Linda, gente, super decorativa, fácil de fazer, diferente, que você pode usar aí na sua casa não só para decorar, mas para presentear a pessoa que você ama, porque é um artesanato assim muito diferente. Olha que pestinha, gente, olha, olha que pestinha, gente, ó, só quer saber de morder essa gostosura. Só que os dentes parece agulha. Então é isso, gente, bora lá para o vídeo, mas não esquece de deixar meu like e de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar a gente, tá bom? Beijo, até amanhã! Bom, pessoal, para a gente começar a fazer a nossa mini árvore de macarrão, nós vamos precisar de cola quente, vamos precisar de macarrão, eu estou usando este parafuso, mas você pode usar qualquer outro que dá certo, tá? E você vai precisar de um cone. Eu estou usando esses que vendem para fazer crochê, mas se você não tiver dele na sua casa, você pode comprar um de isopor, que vende em lojas de artesanato, ou você pode fazer um cone com papel cartão, que ele é mais grosso e fica a mesma coisa. E é muito fácil. Eu já iniciei um outro aqui, ó, para mostrar para vocês. A parte principal é a base daqui de baixo, que vai segurar todo o restante aqui. Então, a gente vem aqui com o macarrão. Eu testei várias colas, tá, gente? A cola instantânea não pega, não dá certo. E cola instantânea, se você for fazer com um cone de isopor, ela derrete isopor, tá? Então, você pode usar a cola quente, contanto que ela não esteja tão, tão, tão quente. De vez em quando, você desliga o revolvinho, para ela dar uma esfriada, porque daí ele gruda melhor. Aí, vai grudando aqui, ó. E na segunda carreira, você vai colocar a cola quente aqui, na base do macarrão e do lado. Porque daí, um macarrão vai grudar no outro e vai sustentando e dá para você ir cobrindo o cone todo, ok? É muito fácil. O processo, ele é meio demoradinho, porque é bastante macarrão que vai até cobrir o cone todo. Mas, também, o resultado final fica maravilhoso, porque depois nós vamos passar um spray para pintar aqui a nossa árvore. E você pode pintar de vermelho, verde, prata, dourado, as cores que simbolizam o Natal, ok? Então, eu vou continuar colando aqui os meus macarrãos. E eu vou mostrando o processo, pouco a pouco, para vocês, para o vídeo não ficar muito comprido. E você pode pintar de vermelho. E você pode pintar de vermelho. A nossa árvore está forradinha. Agora, é só a gente pintar ela e depois escolher um enfeite para fazer o bocalzinho dela aqui, tá bom? Vamos continuar, então. Bom, pessoal, estou aqui com o João, ele deitou aqui para me ajudar a fazer o artesanato nosso. Eu já pintei aqui a nossa árvore. Leandro, pedi para o Leandro comprar para mim um spray dourado e ele brincando comprou o amarelo e eu não prestei atenção e quando eu espirrei ficou amarelo. Mas, lembrando que a pintura é só uma sugestão para vocês, tá? Vocês podem pintar a cor que vocês quiserem. Pode fazer verde, vermelho, dourado ou simplesmente deixar na cor do macarrão também que fica super legal. A tinta em spray pegou super bem. Então, aqui para o topo eu estou usando esses laços já comprados, prontos e eu vou colocar aqui em cima. Mas, antes, eu vou pendurar algumas coisinhas aqui para decorar a minha árvore. Aí, também, vai da sugestão de vocês, tá? Lembrando que você pode usar pérola, meia pérola, miçangas, canotilhos, paetês. Pode estar usando aqueles enfeitinhos de Natal mesmo. Aí é só usar a criatividade, ok? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.